Eu vou capaz, meu coração está amando, deixando em paz Oh, 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 eu vou negar mais pra mim, você também vai ser feliz Oh, 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 eu vou negar mais pra mim Oh, 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 eu vou negar mais pra mim, você também vai ser feliz Que é o valor e a pensão Mas boca foi na paz E o coração está na paz Mas fica junto quanto tempo Não dá muito carinho Porque eu sei que vou pensar Mas é uma boca e outra Mas deixa, deixa despegar Não sei que o amor foi pra mim O que é que é, sabe? Não há mais deixa, deixa despegar O que é o dia ali? Porque eu mais não, deixa despegar Não há mais para eu ficar Não há mais para mim Não há mais para eu ser feliz Deixa despegar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amém e também crescer felices traboleira Traboleira mais pra mim e também crescer felices traboleira traboleira mas pra mim traboleira mas pra mim e também crescer felices Muito, de obrigada Aplausos Então, vamos a parar agora? Show? Ainda bem, vocês? Ok, então eu preciso um homem aqui na estação agora. Quem quer vir aqui na estação? Quem sabe como dança?